É campo puro, cara! Maravilha! 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 Joi! Maravilha! Qual é o nome deles? Loli e Bela É a mole, essa é a mole Loli e a Bela Bela! Tá mole! Não mole! 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 Mole se faz, né? Mole! Ah, tá mole! 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 Olha lá, Bela! 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 Olha lá, Bela! Olha lá! É que é verdadeira! Faz muito tempo que eu não ando roda gigante, viu? Eu acho que eu só andei quando era menino. Agora eu tô aqui com o Luiz. Só no canal de Luiz Rocha mesmo. Fala, minacinho! Eu tô indo pro céu! Vou trabalhar direitinho. Meu somos times os dois grandes плюсos de cada céu. Eu tive que fazer pra sempre realmente. Então eu vou assistir isso aí com o Luiz Rocha. Coração Holmes é tentar fazer alguma coisa se aliment thế tal. Coração, hein duckável, tudo bem? Coração, elOTHER. Coração, a Minascação a Minascação a Minascação. E aí, Mezaki? Ô Luiz, eu tava imaginando uma coisa, cara. A gente se subindo nesse negócio aí, nessa roda alta, agora eu quero ver aquela lá de Camboriú, aquela lá de Baldeário. Ali é alta, amigo. É alta e tem mais uma, viu? Quando o caba chega no topo, o cabarada gela. O caba pensa que tá indo pro céu, de tão alta. E se comer... É de assustar, cara. E é bom nem comer nada antes de subir, senão bota pra fora. É alta mesmo. Nem se comer um mangostau amarelo? É? Nem se comer um mangostau amarelo? Um mangostau amarelo. Comer o suco, muito bom. Mas, quando você for fazer, passa pouco. Passa de um, de dois, porque aquilo rende muito. É um suco muito laxante, viu? Um dedo desse, eu fui comer umas três daquelas ali, ó. O bicho lascou mesmo. Ele soltou. E, ó, se ligue, viu? Quando for comer aí, não bota de bom não. Porque, senão, ela bota a bom em você aí, viu? Muito alto mesmo, muito alto. E, ó, se tivinha epson. E aí? Até amanhã. E aí? 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 aí pessoal, está filmando o centro de Blumenau, não dá para filmar tudo, mas pelo menos uma parte a gente mostra para vocês. O principal do Natal é o nascimento de Jesus, é claro que ninguém sabe como que Jesus era, mas aqui apenas uma demonstração de como poderia ser na época, José, um anjo, aqui Maria, aqui um rei, rei mago, aqui um outro rei, olha lá, um outro, então o significado do Natal é o nascimento de Jesus. Nós estamos na Germânica House. E aqui bonequinhas, todas com a roupa tradicional alemã. Olha quantas bonecas bonitas. Ó, Jesus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CHAPÉU A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É o campo puro, cara. Maravilha! É o campo puro, cara. É o campo puro.